Não, pô, agora tá de boa Então, eu falei, é só o começo que é ruim Anda, anda pra frente Anda pra frente Pô, você é muito engraçado Anda pra frente Eita, pô, eu voei Anda pra frente Anda pra frente Que bagulho feio Matheus, tem um Fez barulho aqui atrás de mim, mano Fala aí, galera Beleza, estão aqui Bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez, estou aqui com o Matheus Dá um oi aí, Matheus Tubbs E aí, galera, beleza? Ai, meu, meu, apareceu um bagulho aqui na tela Apareceu Então, galera, estamos com o mapa aqui Mais uma vez de Slend Tubbs, né E vamos jogar aqui Vou pegar os melhores momentos e colocar aí pra vocês Na gameplay, beleza? Eita, o que aconteceu? O que aconteceu? O bicho na minha tela E vamos pegar os melhores momentos e colocar aí pra vocês, beleza? Tá, vamos Vamos, vamos Vamos pra cá Ó, tem uma aqui Vamos pra cá Mano, eu tô com medo Cadê? Você pegou? Não, tá ali no... Tinha uma aqui Eu tinha uma aqui a última vez Acho que aqui vai ter Aqui, ó Você tem que pegar e eu também? Vamos fazer o teste Pega Ai, que merda Temos que pegar também Você tem que pegar também? Tenho, acho Mas como eu pego? Não pegou? Não tô conseguindo pegar Ah, eu acho que eu já peguei Então, já valeu Será? Mas eu não... Tá na sua tela? Tá mostrando 15 pra mim aqui Não tem nada aí? Não Ah, então já foi Eu tô ouvindo serra Nossa, mano É as máquinas do... Ai, meu Deus Matheus, vamos entrar então Vamos Entrei Nossa, velho Olha isso Tá mó escurão, velho Vem por aqui Vem por aqui Ai Ai, foi que eu dei na serra Nossa, um bicho veio com uma serra Ai Cadê? 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 Corre Ai, que agonia Corre Que agonia Que agonia Ai, minha cama não pega Filha da mãe me encerrou Você morreu? Morri Caramba Ele é amarelo, velho Ele tá com uma serra Ai, que bicho feio Ai, que bicho feio Ai, que bicho feio Caraca Caraca Caraca, ferrou 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 Ele me matou Ele tá atrás de mim Ele tá atrás de mim Ele tá atrás de mim, Matheus Eu não consigo fazer nada Ai, morri Ai Não dá Ih, ele tá vindo Ele tá vindo ali na frente Sério, cadê? Ai, ele tá vindo Cadê? Eu não tô vendo, Matheus Ai, dá a volta Dá a volta Eu sou frente, não sou frente É o sem cabeça? É lá, ele olhando pra sopa É o da sem cabeça Cadê você? Tô aqui Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui E agora? Vamos pra aí, onde você tá? Vamos aí pra onde você tá? Você pegou a sopa daqui do cantinho? Eu não peguei, mano Ele tá lá Ele tá lá em cima da sopa Vambora, deixa ele lá Deixa ele lá Mas não tem que pegar aquela sopa, velho Deixa ele, não Deixa ele, depois não volta Ai, não dá Vamos pegar agora Senão ele não vai deixar a gente voltar Puta merda Ele vai vir Vai matar nós Ai, tá vindo Ai, dá a volta Nossa, meu Deus Nossa, ele vai te pegar, mano Eu vou tentar Você vai pegar? Eu vou tentar, distrai ele Distrai ele Deixa eu ver É, mas o que a gente tem que ir? É qual bicha? É um amarelo Amarelo? É Ai, vamos por aqui Vamos por aqui Nossa, tem quatro lados, velho Mano, alguém gritou, Matheus Eu não sei Ah, eu tô te seguindo Eu ouvi alguém gritando, Matheus Tô te seguindo, então Uma mulher gritou Uma mulher gritou, mano Ah, mano Vamos sair daqui, velho Mas parece que veio daqui, mano Ó Põe câmera visão noturna Como põe? Ah, não dá Eita, tem uma mulher gritando Você ouviu? Um gemidão Nossa Nossa, assustei agora, mano Eu tô com medo, velho Vem por aqui, você tá me vendo, Matheus? Ai, meu Deus Tô te vendo, eu tô te seguindo Ai, meu Deus, mano Me assusta, me segue, mano Eu tô com medo Calma aí, cadê você? Cadê você? Me perdi Ai, eu tô presa pedra Ai, que susto, mano Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Tô te seguindo Tô te seguindo Vamos pra cá, meu Deus Ai, mano, essa mulher é aí, velho Vem, corre, corre Eu acho que tem uma sopa ali Ah, não, não tem nada Ah, não, tem uma sopa Achei Achei, me segue Tá me seguindo? Tô Vem, vem que eu vou Minha bateria Minha bateria tá fraca Vamos passar em cima de uma sopa A minha também Eu acho que tá por aqui a sopa Eu acho que tá por aqui a sopa Aqui, achei Achei Tem nada aqui perto Como pega? Peguei Pegou, pegou E agora? Foto 14 Vamos pra onde? Não sei, deixa eu olhar pra trás Tem alguém Ai, meu Deus Não tem Ai, mano, o boi é que dá pra ver seu bagulho brilhando, tá ligado? O nome E é mais Ai, ai, mulher, mulher Ela apareceu ainda não Não subi esse morro Tá, tô te seguindo, velho Sobe o morro da vossa ovelina Sobe Ai, meu Deus Travou, não sobe o morro Não sobe o morro, Matheus Não sobe Não sobe Não dá Não dá Tá me vendo? Tô, tô, tô te seguindo Tá me vendo, é importante tu me ver Uh 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 Ó, eu, ó Muito pulador, ó Uh Deixa eu jogar pra cima, vem cá Deixa eu jogar Deixa eu jogar Deixa eu jogar Vem cá Vem cá Oh Não dá Vem você, anda na minha direção Peraí Ai, piscou um negócio na tela Vem na minha direção Cadê você, cadê você? Tô indo, tô indo, Matheus Tá tendo esse bagulho na minha câmera estranho Onde é pra gente ir? Ah Passa por cima de mim Deixa eu ver Aí Não, vamos descer, Matheus Vamos descer, vem cá Tá, tô indo Mano, o fogo que não tá dando, tipo Não dá pra me ver nada, sabe? Põe visão noturna, velho Tá me seguindo? Põe a câmera que você vê Me segue, vamos subir por aqui Tá me vendo? Tô vendo umas árvores lá ao fundo Então, vamos lá nas árvores Vamos Ai, mulher Nossa Essa mulher me enloqueceu É muito feia a voz dela Ai, caralho Cadê você? Eu tô vendo esse barulho, Matheus Vamos parar de ficar parado Vamos andar Tá, vamos Vamos subir isso aqui Aqui, achei mais uma Achei mais uma Tá me vendo? Foi, então Tô seguindo, tô seguindo Nossa, vai acabar Vai acabar a bateria Ah, acabou bem aqui Nossa, a gente tá num castelo aqui Ai, como vamos pegar aquela ali em cima, Matheus? Não sei Ah Tem uma Nossa, tá lagando O seu lagou, ó Ah, acho que deu uma travada, sei lá Ah, tem outra aqui, tem outra aqui embaixo Cadê, cadê, cadê? Tô indo, tô indo Ai, ai, fiquei preso Ai, ai, tá gritando Ai, que isso? Tá gritando Que isso? Corre, corre, Matheus Corre, corre, corre Pega outro Dá volta, dá volta, dá volta, dá volta Dá volta, dá volta, dá volta Tô vindo, pula aqui Achei mais um Achei mais um Achei mais um, peguei Falta um nove Nove, boa Mano, eu saí do cartel Vem cá, Matheus Vem cá Nossa, me arrepiei, véi Me arrepiei Ai, achei mais um Socorro Achei mais um Eu não tô chovendo, Matheus Eu tô aqui fora Achei, achei você Achei seu nome Olha eu aqui Olha eu aqui Eu tô aqui fora, mano Ai, eu tô dentro Eu tô dentro Como eu saio disso? Ah, saí Sai, 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 Matheus Sai Sai, vem cá, vem cá, vem cá Espera Vamos, vamos descer, vamos descer O bicho gritou Sai no pique, véi Mano, pegamos Acho que faltam oito Falta nove ou oito Por aí, mano Pegamos pra caramba Lá dentro do castelo Eu passei em cima do afar, mano Será que tem mais, velho? Eu também peguei um Cadê você, Matheus? É, amanhã eu tô falando, véi Matheus, cadê você? Tô aqui, tô aqui Vem cá, vamos por aqui Vamos por aqui Mano, eu peguei bastante Ó, bicho, bicho Na sua direção Na sua direção Volta, volta Aí, tá noido Vai te pegar Tava perto? Tá atrás de você Tá atrás de você Cuidado Ai, que foi, Matheus? Foi, vem, corre Não, pra lá é o castelo Eu tô atrás, eu tô atrás Vai, foge Run, run, run Corre, gente Nossa, ela tá atrás Aí, eu vou ter que dar um moleque Vamos dar a volta Olha aí, olha aí, olha aí Tá vendo? Tô, tô seguindo Vamos, vamos Se você olhar pra trás E pôr a câmera Dá pra... Nossa Tem um bagulho ali Eu vou pegar Aonde? Peguei Ai, piscou aqui Nossa, dá pra me ver Ela tá de jeito, tá ligado? Então Vem cá, Matheus Mano, ela corre rasgando Deu pra ver lá no vídeo Tipo, atrás do C, sabe? Então, ela... Ela se... Nossa Piscou aqui na tela Nossa, mano Cadê? Nossa, ela tá vindo atrás Nossa, ela corre mal rápido, mano É, véi? Olha Quase pegou Quase pegou Quase pegou Eu? Ela tem um pernão Ela tem um pernão Ela tem um pernão Ela tem um pernão Cadê você, Italo? Ai, tô tentando fugir Ela tá atrás, Matheus Não sei, eu tô indo na mesma direção Que a gente foi àquela hora Eu tô indo na mesma direção Que a gente foi àquela hora Eu perdi ela Reto, reto Eu perdi ela de vista Eu perdi você, mano Eu tô te vendo Eu tô atrás de você Cadê ela? Nossa, isso aqui é de... Ah, ela tá vindo Ela tá vindo Ela tá vindo Vem pra cá, Matheus Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Tá, tô seguindo, tô seguindo, velho Ela tá vindo Tô te seguindo, tô te seguindo Olha, olha a câmera de visão noturna Ela tá atrás de nós Ai, nossa Ela vem com os braços abertos Vem com um facão assim, ó, aqui Vem, vem, Matheus Ai, aqui é fechado A gente vai ter que ficar dando a volta Não morre, por favor Dá a volta, não morre, por favor Caraca, velho Vamos tentar subir isso aqui, ó Ai, não vai dar pra subir esse morro Desce, desce Você tá doido, mano Cadê você, Matheus? Tô te seguindo Cadê ela? Não sei, olha pra trás Ah, ela tá atrás Olha lá atrás Ah, mano, ela vai ficar atrás, sério Deixa eu ver, olha, tá me seguindo Pronto, ative a câmera Vamos reto Vamos reto que vai dar pra fugir Meu dedinho já tá doendo aqui Pro meu também Tá estourando Mano, ela é muito feia essa Ai, eu apertei errado aqui Onde eu tô? Achei mais uma sopinha Vou entrar Vou entrar pra pegar Entrei no castelo Eu entrei também Você tá atrás de mim? Piscou aqui Ai, fiquei preso Nossa, tá cheio Eu voltei, eu voltei, não dá Eu tô preso Ela tá atrás de mim, então Ela tá atrás de mim, então Eu tô preso, Matheus Eu tô preso Eu tô preso no lugar Ela tá atrás de mim, velho Eu tô preso no lugar 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 Não sei, velho Mano, vai, vai, distrai ela Distrai ela que eu vou aqui em cima pegar Distrai ela que eu vou pegar Distrai ela Peguei, Matheus, peguei Ela tá atrás de mim, eu tô distraindo Peguei mais um, vai distraindo Ah, mano, ela tá atrás de mim, cara Deixa mais de mim Eu tô aqui dentro do castelo dela Eu tô aqui dentro, você tá aí? Não, mano Ela tá atrás de mim, ó Procura meu nome Eu tô mal longe Então, distrai ela Distrai ela bem longe Ela tá me seguindo Tá? Tá, tá Nossa, ela tá muito atrás Será que ela não vai dar o respawn Pair de mim, mano? Ó Pelo que eu tô vendo Ela só tá atrás de mim, velho Nossa, ele corre com os braços Ela, sei lá Corre com o braço aberto Parece um Ben TV, tá ligado? Mano, eu tô aqui dentro Eu tô aqui dentro, Matheus É complicado achar Tem umas pedras no chão Não dá pra pular, mano Aí, Telo Tá muito perto Tá muito perto, socorro Foge, Matheus Foge Não, vai me pegar, velho Não vai, mano Foge, foge Eu tô indo na sua direção Aí Nossa, você vai entrar no castelo Você ferrou Ai, mano Tem uns sons estranhos aqui, velho Cadê você, Matheus? Cadê você, mano? Chegando Tô chegando Vem aqui, vem aqui, vem aqui Nossa, tá carregando a textura aqui dos tichos Ai Fiquei preso Fiquei preso Fiquei preso Cadê? Não, Matheus, vem Vem, eu tô vendo seu nick Eu tô vendo seu nick Vem, vem Força Força Passou Caraca Vai aí com preso nas pedras Não Não, Matheus, vem Vem, vem Ela tá atrás? Tá, corre 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 Pula no barranco Pula no barranco Eu tô criando um morro aqui, velho Nossa, tem uma pista aqui Vamos Nossa, eu peguei mó par lá dentro Eu peguei duas, eu acho Gritou aqui Gritou aqui Ah, velho Ai, piscou um bicho aqui Ai, que susto, mano Nossa, velho Cadê você? Piscou um fantasma aqui no negócio Eu tô lá no campo aberto lá João, tem um cara na sala também Entrou um cara na sala, Matheus Eu vi João Tomara que ele ajude a gente Mano, falta um, tem um aqui em cima de mim Mas eu não sei como subir Ai, tô vendo aqui você Tamo junto aí, tamo junto Ai, Matheus, e agora, mano? Mano, tem que achar três, velho Três Sopinhas Olha aqui pra mim Saco, medo Muito, cara Pô, essa sua câmera aí é aquela lá É take pixel Take pixel Sim, quer comprar? Ah, acho que não, cara Não, não Tudo bem, não Tudo bem, tudo bem Apesar que eu acho que é boa essa daí Tem uma telinha Vamos por aqui, Matheus Vamos, mano, a gente tem que achar, velho Só falta um potinho, mano Um potinho falta Vou tentar escalar aqui Ai, caí Bosta, caí tudo Tô lá embaixo Nossa, eu tô fazendo uns paculhos Ai, caí também Nossa, tem outro cara Tony Tony é o Komi Olha o nome dele É o Teco Tony é o Teco Ai, morri Morreu? Morri Ai, tá atrás Ai, tá atrás de mim Ai, corre, corre, corre Ah, mano, e agora, velho? Não sei E morreu Ai, tá atrás de mim Eu tô fazendo uns paculhos Ai, tá atrás de mim Ai, cara E agora eu vou te ver